Você já pensou em comprar criptomoedas de uma forma rápida, fácil e segura? Pois é, a PixSwap traz pra você essa solução, gente, pois eles são a primeira plataforma onde você pode comprar criptomoedas utilizando o Pix, isso mesmo, você compra e vende criptomoedas via Pix de uma forma rápida e fácil, você recebe ali as suas criptomoedas direto na sua carteira. E se você comprar o token da PixSwap que está crescendo muito nos últimos tempos, você ainda pode obter uma renda passiva. Dentre as principais criptomoedas do mercado, você pode encontrar ali o Bitcoin e BNB, você encontra aí também, gente, Luna Classic, você pode comprar XRP, Baby Doge, Cake e muitas outras criptomoedas. Essa é a PixSwap, você compra e rapidinho as criptomoedas estão na sua carteira. Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia? Pois é, né, galera? O mercado de criptomoedas libera na casa de 1 trilhão e 50 trilhões, após romper ali 1 trilhão e 60 bilhões, e nós vamos observando esse movimento feito ali pelas criptomoedas. Olha só, gente, Bitcoin nesse momento 23.112 dólares, uma queda de 2,51% nas últimas 24 horas, Ethereum 1.576 dólares com uma queda de 3,40% nas últimas 24 horas, e BNB em 307 dólares com uma queda de 3,60% nas últimas 24 horas. Isso é a tríplice do mercado de criptomoedas. Mas a verdade é que a moedinha criada por Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin e nosso querido amigo Sizi, da Binance Corretora de Criptomoedas ou Binance Corretora de Criptomoedas, já não são mais, digamos assim, tão favoráveis para oportunidades, né, para as pessoas ali que compram de enriquecerem com esses criptoativos. Por quê? Vou ser o seguinte, vou mostrar pra vocês uma criptomoeda aqui hoje, tá? E vocês vão estar criptomoedas, vocês têm que entender o seguinte, muita gente fica esperando, nossa, tem que ser listado na Binance, tem que ser listado na Binance, quando for listado na Binance vai ter uma valorização intensa, tem que listar na Coinbase, tem que listar aonde, ah, não sei o quê, e as criptomoedas vão valorizar. Sendo que as pessoas têm a oportunidade de pegar todas essas criptomoedas lá atrás, quando listem corretoras menores. Eu não falo nem só quando está na Pancake, porque quando está na Pancake a dificuldade é maior ainda de encontrar algo que vai continuar no mercado, que vai ser listrado por grandes corretoras, até um dia ser listado na Binance. Então é justamente isso, quando você encontra criptoativos como esse aqui, eu vou te dar um exemplo. Olha só, esse criptoativo chamado Riense, vamos colocar assim, Riense 4, né? Vou colocar assim, Riense 4, H-I-E-N-S-4. Um criptoativo que tem ali um supply de 127 milhões, capitalização 401.906, chamado ali de small caps, né? Nas comunidades gringas. Estou pagando um custo, galera, porque é o seguinte, eu não cobro custo nenhum de vocês, mas eu gosto de investir em custos, né? Estou investindo em custos ali, fazendo custos com os gringos, e estou aprendendo muita coisa com eles, inclusive encontrar criptomoedas que posso daqui a pouco substituir qualquer outra coisa que eu faça, simplesmente por ficar operando ali, comprando essas criptomoedas. É justamente o que os caras ensinam que o brasileiro dá as costas. É, é tipo assim, é triste falar isso, mas nós brasileiros, quando vemos ali uma capitalização de mercado pequena, quando vemos um baixo volume de negociações ali pequeno, nós já vimos, ah, mas não tem liquidez, não tem isso, não tem aquilo. Aí acontece o quê? Deixa eu mostrar um exemplinho para que vocês fiquem cientes. Olha só, vamos vir aqui em visão geral, vamos vir aqui em capitalização de mercado. Olha só, voltando um pouquinho ali atrás, 23 de janeiro de 2023, né? Vamos colocar todos os tempos, o gráfico aqui. 24 de hoje, 2022, ó. Vamos ver aqui quando a CoinMarketFap começa a trazer aqui. Olha só, volume de negociações, né? 2.300.000, ó. Olha só, ó, você vê aqui, ó, 943.778. Ó, 8 milhões, 8 milhões, 7 milhões, 7 milhões, 1 milhão. Aí o que que acontece? Esse criptoativo aqui vai e cai ali seu volume de negociações para 282.990. Vamos voltar aqui para o preço, né, desse criptoativo aqui, pegar o gráfico de todos os tempos. Esse criptoativo chegou a bater 0.005, tá? Quando ele bateu ali 7.570.000 de, digamos ali, de volume de negociações. E agora você vê ali, né, que poucos dias atrás, início de janeiro, ele caiu para 191.737 dólares. É um criptoativo, gente, que tem um volume de negociações que está crescendo. Já, digamos ali, bateu volumes, digamos, para uma small cap, volumes bem altos. Capitalização de mercado com espaço para crescimento e estar listada dentro da KuCoin, né? Então você vê que este criptoativo, que foi listado dentro de uma corretora, não começou ali dentro da Pancake, ele começou já dentro de uma corretora. Vamos colocar assim, dentro de uma corretora. Então já diminui um pouco os riscos, porque a KuCoin não vai colocar qualquer coisa para dentro das carteiras dela. Então ela não vai querer queimar o filme dela. Aí vamos lá. Vamos abrir aqui o protocolo Fracton. Olha só, gente, o protocolo Fracton fornece liquidez sem permissão e oráculo para todos os tipos de colecionáveis ali, né, voltados ali para os NFTs, colecionáveis NFTs. Com, digamos ali, comprei seu NFT favorito em qualquer valor. Então os caras trazem uma tecnologia, trazem ali, né, diversos, digamos ali, trazem os oráculos para todos os tipos de NFTs. Vamos colocar então, para você entender. Voltado para o mercado de NFTs. Ele tem ali hoje uma usabilidade para uma nova tecnologia, que talvez se você escutasse falar sobre NFT ali, NFTs um ano, dois anos atrás, você não saberia o que eram NFTs. A não ser que você estudasse direito, né, e você visse lá, né, sobre os bens fungíveis e bens não fungíveis, né. Então, fora isso, muito difícil você saberia a respeito disso. Então, eu vou resumir aqui. Tem um, digamos ali, um projeto, tem um caso de uso, já tem ali a sua usabilidade, e hoje você tem ela ali com uma oportunidade de entrada. Aí você pega, né, e também coloca na cabecinha. Olha, isso aqui é uma grande aposta. Hoje você vê ali que a comunidade, né, pensa em um ponto-alvo de mil vezes. Você acha que essas mil vezes aqui que eles estão colocando é por acaso? Não, meus amigos. Eu já falei para vocês, o mercado de criptomoedas não é um mar de rosas. Não é ali para piadas, sabe por quê? Porque muitas das vezes as comunidades vão crescendo com uma estratégia e um plano para atingir ali determinada cotação. Então, os caras colocam, ó, nosso alvo é um alvo de mil vezes. Então, vão propagar essa ideia, fazerem as pessoas comprarem, eles vão bombear, 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 até bater mil vezes. Por que você acha que no mercado de criptomoedas ali, você por diversas vezes encontra criptomoedas, vocês encontram criptomoedas subindo ali 5 mil por cento, 10 mil por cento, 50 milhões por cento? Ah, é só porque o povo achou bonitinho o cachorrinho e começou a comprar? Não, tudo isso tem uma estratégia, tem um algoritmo criado para alcançar esse objetivo. Então, essa aqui é apenas uma das criptomoedas, inclusive ela está subindo ali 30,89 por cento nas últimas 24 horas. Mas nas últimas 24 horas, vamos pegar nos últimos 7 dias, ela saiu de 0,01962, né? Vamos abrir ali o nosso querido Fordev, 0,01962 e vem bater ali hoje, né? Vamos colocar ali hoje, vamos colocar ali no seu topo, quando ela chegou no topo dos 7 dias ali, olha só. Vamos pegar aqui, ó, pegar aqui bem em cima, 0,00429, 0,00429. Olha só a valorização, vamos pegar, vamos voltar lá atrás, deixa eu só confirmar aqui. Faltou um zero lá, exatamente, faltou um zero. Ó, 0,0019624, calculou 118%. Então, é justamente isso. E aqui os caras têm a ideia desse cripto ativo valorizar ali mil vezes. Esse é o ponto que os caras estão esperando, né? Que eles ali realmente, para colocar assim, meio que combinam, né? Uma comunidade, e a comunidade vai tomando tamanho, até um dia você vê uma valorização igual o Shiba Inu, Dogecoin, próprio Bitcoin. E isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Porque, olha só, tá dentro da Cocoin, mercado, tá dentro da Cocoin. Capitalização de mercado, 401906 dólares. Fornecimento, 127 milhões. Volume de negociações nas últimas 24 horas, 757.977. Sobe aí 199, quase 200%. Visão geral, capitalização de mercado. Olha só quanto que ela já teve ali no passado, né? Você pode perceber de volume de negociação. Olha só, 1.970.000, né? Lá atrás, 2 milhões, já ultrapassou a casa de 2 milhões. Ela já ultrapassou a casa de 3 milhões, né? Então, meus amigos, é esse tipo de cripto ativo aqui que os gringos fazem dinheiro. Eles encontram. São chamadas as small caps, né? Capitalização de mercado pequena, né? São as pequenininhas, estão lá embaixo, com grande potencial de crescimento, né? Muito diferente aí do Bitcoin, dessas que estão ali nos primeiros lugares. Essa criptomoeda, por exemplo, está na posição de número 2.812, mas já está listada aí na KuCoin. Pois é, galera. Isso aí é apenas uma amostra, né? Do que pode ter. Mas existem ali small caps com grande potencial dentro da Bitmart. Existem ali small caps com potencial dentro ali, digamos, de diversas corretoras. Estou pagando custos para aprender e para isso ali trazer para vocês esses caminhos, tá? Depois eu vou montar um grupo, a gente se organizar. E tudo que eu for pegando, né? Dos grupos gringos, eu vou passando para vocês, né? Para que vocês aprendam e vocês, digamos ali, economizem ali, né? Em vez de pagar o custo, deixa que eu vou fazendo ali os custos gringos ou aprendendo. E com o aprendizado ali, né? Com o que eu estou investindo em conhecimento, eu vou fazendo a nossa comunidade melhorar cada vez mais conhecimento. Mas aí vocês têm que entender o que é um vídeo desse que eu trago para vocês. Quando eu mostro essa criptomoeda, né? Vocês têm que entender como funciona. E aqui é o básico. Lembrar que hoje, né? Apesar de já ter um criptoativo barato ali, né? Com supply baixo. Hoje, esse criptoativo, digamos que ele meio que está ali em um topinho dos últimos sete dias, né? O ideal fosse que você tivesse pegado ele aqui no dia 30 de janeiro ali, né? De 2023. Mas eu falo ali para vocês meio que no começo ali, que eu falo do dia. Não agora, né? Porque agora você viu que ele já subiu. E ele deu sinais. Você deveria ter pego ele mesmo, assim, quando você entrasse para pegar. Eu quero uma criptomoeda aqui hoje. Vou lá olhar as small caps. Ah, vi todas as informações. Market cap baixo, supply baixo, volume de negociações subindo. Então, bateu lá dia 23 de janeiro, 0.001. Ah, vou pegar isso aqui. Funciona dessa forma. Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais criptomoedas como essa, mais, digamos ali, conteúdo como esse. E se vocês querem um grupo do Telegram comigo. Se você colocar aí, eu quero. Não é dependente de quantas pessoas quiserem. Eu vou fazendo. Mas se não, a gente vai fazendo o vídeo aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.